pizza, coca-cola e vinho, adega vinho bom gente então aqui umas coisinhas que a gente comprou de decoração pra usar em casa essa primeira mesinha aqui, essa mesinha branca a gente comprou pra colocar no closet pra quando precisar de uma mesa de apoio, ela abre e fecha, vamos deixar fechada e quando precisar usar a gente abre a mesa azul o meu tio, o neto, comprou pra ele usar no notebook dele carregar assim portátil esse banquinho azul que a mãe comprou pro Ricardo já presentinhos de dia das crianças, não que ele vai ganhar só isso de dia das crianças mas, ah, deu vontade de comprar, tá próximo do dia das crianças fica como se fosse dia das crianças mas mesmo que não fosse dia das crianças ele já ia ganhar esse banquinho, sabe? e esses outros aqui, ó, são banquetinhas mas que você também pode usar como mesinha de apoio, gente dá pra usar dois em um, tá? a cor vermelha e amarela que nós vamos usar na decoração dessa marca e é muito resistente, ó, é assim, gente eu tô mostrando, né, aos poucos, mas depois vocês vão ver como vai ficar na decoração a gente comprou também de edredom, né, tem três aqui, ó um, dois e três edredom de microfibra casal tamanho 2,20 por 1,80 150 fios da marca, esse, né, nessa estampa esse e esse esse é do Ricardo esse aqui é o meu e aqui é o da mãe vocês estão me mandando muitos e-mails perguntando Regiane, a reforma, mostra as coisas e como eu quero mostrar tudo de uma vez, né, gente então por isso que eu tô gravando e tô acumulando bom, essa pia a gente tá mexendo em várias coisinhas da casa por isso que tá meio devagar, assim mexe um pouco aqui, daí arruma outra parte e daí vira tudo de cabeça pra baixo, né vocês podem imaginar como que tá a casa bom, e aqui, desde que a gente comprou a casa essa pia, ela era assim esse espaço embaixo da pia, ela é em alvenaria, né mas é aberto e a mãe sempre quis colocar uma porta aí, eu também mas o pai nunca mexeu e agora a mãe resolveu colocar, então os rapazes saíram agora pra almoçar, né mas que eles estavam mexendo em outro no outro ambiente aqui da casa daí, aqui já estão as duas portinhas só que aqui, gente, a gente vai guardar o quê? eu e a mãe, a gente acha muito nojento claro, cada um sabe da sua casa, da sua vida mas a gente acha nojento guardar coisas assim de panela, de prato, de louça sei lá, qualquer coisa de louça ou de alimentos, que eu já vi gente guardar embaixo da pia não digo nem pia desse jeito não pia desse jeito esses balcões aqui, ó, de pia esse aqui é com tampo, né pra ser balcão mas, se quiser tirar o tampo e usar como balcão de pia pode usar também então, tem gente que guarda nessas portinhas é... vinagre, azeite e sei lá, a gente acha nojento, né gente porque é um lugar que, sei lá pode cair, derramar sabão qualquer coisa, assim é um lugar meio... pode estourar um cano sei lá, não acho higiênico então, aqui embaixo a gente vai colocar o quê? material de limpeza veja, detergente, que boa balde, tudo que precisar de guardar de material de limpeza vai ficar aí e aonde a gente guarda, né o armário que a gente tem usado vai servir pra guardar outras coisas então, é isso quando eles terminarem eu mostro aqui pra vocês aqui, já colocado falta finalizar, né gente depois vocês vão acompanhar oi pessoal né, meu amor bom gente, tô gravando rapidinho aqui só pra dar um oi pra vocês pra ela não ficar sumida e... nossa, tá muita claridade não peguei meus óculos e... meu look do dia tá... tem bastante sol mas tá um ventinho meio geladinho, né principalmente na sombra então eu tô com uma segunda pedra só né, essa calça jeans e... um sneaker não sei se tá dando pra ver e claro, maquiagem, brincos, né tá... penteado muito penteado bem simples, básico e... ai gente, claridade eu não aguento olhar muito pra claridade e então, nós vamos sair agora, né daqui a pouco pra almoçar fora e... o Ricardo vai... a gente tá esperando primeiro o pai do Ricardo vir buscar, né hoje é dia dele levar o Ricardo e... daí depois que ele pegar o Ricardo a gente sai, né mas... claro, adoraria meu filhote estar almoçando junto mas a gente almoça todos os dias, né hoje é o dia do pai dele tem todo esse direito e deve realmente curtir esse momento então... é isso só esperar que ele piscar, né o Ricardo colocar cadeirinha tudo dentro do carro e daí a gente já sai pra... pegar lugar, né gente porque domingo as coisas lotam então é isso e... a gente sempre chega mesmo antes, né do... o pai dele devolver o Ricardo o horário dele devolver então não tem perigo a gente tá sempre com muita antecedência em casa e depois o passeio continua, né a gente cumpre com os compromissos com os horários eu, primeiro na minha parte sempre fui assim vou morrer sendo assim, né então... é isso, gente só pra dar um oi pra vocês deixe já um ótimo domingo e deixe já uma ótima semana, né e, gente, vocês estão cobrando os vídeos da reforma, das coisas aguardem que eu vou postar tudo em um só vídeo e, gente... não tem muito só muita claridade bom... beijinhos e até a próxima ai, o Ricardo adora quando eu desfilo a mamãe te ama gostoso, meu lindo você vai passear com o papai vai passear né dá tchau tchau 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 O aviãozinho do Ricardo Você adora avião Você adora ir para o aeroporto O aviãozinho do Ricardo Que lindo É o avião? Sérgio O Smart Que ganhou da vovó Sol A bolona gigante Caminhão, a caminhonete Caminhão, a caminhonete Música Música